E chegou a hora do Achamos em Minas. Luciana Sorriso Cataíra foi conhecer as belezas naturais de Moeda. Cidade que fica na região metropolitana de BH e muito bonitinha que já te virá passeando. É chique toda a vida. Balança aí! Achamos em Minas. Mineiro como você, completo como Marte Minas. E desta vez, os caminhos da BR-040 nos levam para uma pequena cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Pequena no tamanho, mas cheia de belezas. Teca de gente feliz, de um povo acolhedor. Em meio às montanhas de Minas, paraíso de paz e amor. Bem-vindos à Moeda! Hoje nós vamos descobrir as histórias, curiosidades e talentos dessa terra de aproximadamente 5 mil habitantes, de clima ameno e gente muito hospitaleira. Moeda, minha cidade, pra você faço essa canção. Moeda da simplicidade, moeda do meu coração. É, moeda, hein? Com certeza. Essa terra é uma terra muito fácil de se apaixonar, né? Sim, Luciana. Eu sempre brinco que pra mim é um privilégio poder crescer, ter vivido aqui desde criança. Moeda é um pedacinho do céu aqui na terra, que eu tenho o prazer de viver aqui. Moeda, minha cidade, pra você faço essa canção. Moeda da simplicidade, moeda do meu coração. E foi assim, ao som de Igor Moura, que começamos nosso passeio por Moeda. Essa pequena cidade que faz parte do destino Veredas e que tem atraído cada vez mais turistas. A história da cidade começa com a criação de uma fábrica clandestina de cunho de moedas. E aqui ainda podemos encontrar as ruínas dessa fábrica. E claro, muitas histórias. E foi a Lucilene, que é apaixonada por tudo isso aqui, que nos levou por este passeio pelas histórias de moeda. E olha, gente, pra começar a contar um pouquinho da história da cidade, o melhor lugar é aqui, né, Lu? Nessa construção que é muito importante pra cidade, né? É, estamos aqui, gente, de frente pra ruínas da Casa da Moeda, uma construção muito antiga, né? Época ainda de Brasil Colônia. E aqui a gente vai saber por que dessa curiosidade. Por que moeda, né? O nome é bem diferente, né? Então, 1600 e pouco, 1700 e pouco, né? Ainda Brasil Colônia, nós tivemos aqui instalado uma casa de função de moedas clandestinas. Por que isso? Na época, né, o Brasil Colônia tinha a obrigatoriedade de pagar um quinto do ouro, né, pra coroa portuguesa. E aí, alguns portugueses, né, estrangeiros também, outros, se organizaram, né, e fizeram essa casa de função. E aqui funcionava, tinha toda uma organização social do trabalho, sabe? Tinha categorias, né, de funcionários. E eles ficavam aqui, cunhavam as moedas e aqui perto tem um calçadão, que era onde eles escoavam, né, essas moedas, pra fugir desse um quinto. Na época, tinha em Sabará um comendador, que era o que fazia o controle desse ouro, desse um quinto, que ficou até conhecido como o quinto dos infernos. E aí, hoje até a gente usa muito essa expressão, né, de mandar alguém pro quinto dos infernos, fazendo referência a esse imposto altíssimo. E aí, esse grupo aqui organizado ficou funcionando essa atividade por muitos anos. Depois eles tiveram um conflito entre os próprios sócios e um deles denunciou, né, a casa da moeda. E aí, eles vieram, teve toda aquela coisa de captura, né, de muita violência, de prisão, de mortes, né, que a gente sabe na época como é que era. Aqui, na verdade, né, quem se debruçou mais sobre a história, afirma, né, que aqui, na verdade, é o forte, né, é a estrutura de vigilância, né, até essas pequenas aberturas, né, era um ponto de vigilância. Porque daqui via-se o vale todo, pra ver se estavam vindo pessoas, né, que eles estavam com uma atividade clandestina, né, e que a casa mesmo de punição seria mais abaixo. Mas isso é o que restou, né, o que nós temos da história. E eu gosto sempre de falar, né, que divulgar aqui como a origem, como o lugar de uma atividade clandestina, Às vezes pode parecer uma coisa meio ruim, né, eu procuro trabalhar com a ideia de que aqui foram as primeiras ideias de liberdade, né, que na verdade foi uma ação, assim, transgressora, né, mas de não concordância com o quinto, né, que a gente viu depois, né, a história em Confidência Mineira, a importância que teve, né. Então aqui as ruínas da Moeda Velha, né, são Caetano da Moeda. Hoje é patrimônio histórico, né, patrimônio histórico, né, e tombado, e nós temos muitos projetos, né, de recuperação. Dessa forma, Moeda começou a escrever sua história. Aqui o que não faltam são curiosidades. É só darmos uma volta pela cidade que com atenção e sensibilidade encontramos diversas histórias em cada esquina. E foi andando pra lá e pra cá que encontramos o Bar do Raimundo, um bar mais que tradicional, que existe desde 1949. Aqui é daqueles lugares que a gente encontra um pouco de tudo. Chapéu, malas, salgadinhos, botinas. Até um refresco pra ajudar nesse dia de calor, né, Hernani? Calor demais, né? Pois é. Tá derretendo. Então, quer dizer, o que a gente encontra de tudo, né? Encontra de refeço, cerveja, uma pinguinha, né, Torres Mal, que é o chefe da casa, e tem de tudo. Tem até bodó aqui, que eu comprei. Eu tenho estilingue, tem chapéu, tem espanador, baralho, tem poker, ozeitona. Ah, de criatividade, né, Hernani? Ah, de criatividade. O Hernani é filho do seu Raimundo, e hoje é quem cuida de tudo isso aqui. Dá pra perceber o orgulho que ele tem daqui, né? Meu pai, o bar começou, na verdade, como eu tinha, em 1949, que era um pouco mais velho que o meu pai. Lá no povo do Xando, perseguiram. Lá eles ficaram, até em 1980. Meu pai entrou um pouco depois na sociedade com ele, né, que foi um pouco mais rapazinho. E em 1980 vieram pra onde é aqui hoje, bem centrão aqui. Só que como o Volta tinha outras coisas, meu pai ficava mais de frente. Então o bar foi, bar do Raimundo, bar do Raimundo, bar do Raimundo, e ainda continua. Meu pai faleceu em 21, e o pessoal disse, ah, vai mudar o nome do bar? Não, vai continuar pra sempre, o bar do Raimundo. Bar do Raimundo. É a cara dele, e eu espero que continue sendo, né? O jeitinho dele ainda. O lugar é uma delícia, e bater um papo com o Hernani faz do bar do Raimundo um lugar mais especial ainda. A simplicidade e o carinho que ele recebe todos que passam por aqui, mostra que esse nosso jeitinho mineiro de receber é um dos grandes motivos de Minas ser conhecida por ser um estado tão hospitaleiro. Aqui a gente abre 7 horas da manhã até as 20 horas. Às vezes mais cedo um pouco, se eu estiver cansado. Mas é isso, diariamente, de segunda a sábado, que domingo também eu desisti de abrir domingo. É assim, às vezes tem uns eventos aí, a gente faz aqui um rock aqui na sexta-feira, às vezes, né? Chama rococó do rá-rá, a gente faz um frango frito, e é muito legal, o pessoal adora. E como toda festa tem seu fim, aqui no bar do Raimundo, quando chega a hora do fim da festa, o sino toca. Bem, isso quer dizer que é hora de seguirmos nossas descobertas por moeda. E entre as nossas mineridades, além da hospitalidade, a gastronomia também é um dos nossos pontos fortes. Afinal, Minas também é conhecida por suas delícias culinárias. E uma das especialidades aqui de moeda é a carne na lata. E a da Poti é famosa aqui na região, né, Poti? Sim, o pessoal gosta bastante. Quando a gente era criança, praticamente a carne que a gente tinha para comer em casa era a carne de porco. Então, os pais matavam o porco lá e fritavam, botavam na lata, dava para seis meses, quando já tinha outro porco já gordo, para poder matar e começar tudo de novo. Então, assim, a minha mãe fazia, a minha avó, e é tradição de roça mesmo, é carne de lata da roça. Todos os filhos daquela época, eles aprenderam a fazer com as vós e com os pais, essa carne de lata que era o que a gente tinha para comer a carne que tinha com facilidade. Então, eu aprendi a fazer e continuei fazendo para casa, para comer em casa. E quando abriu o restaurante, eu resolvi colocar no cardápio e deu muito certo. E claro que o modo de fazer essa carne não é tão simples assim, mas a Marisa Poti nos explicou um pouquinho. O procedimento, você tem a já carne de porco, a gente já começa a preparar, tempera, e aí fica lá dois, três dias no tempero, para pegar o tempero. Aí que vai para a panela fazer, ela cozinha com a própria água, a gordura que tem nela é a própria gordura dela mesmo, frita. E está pronto para o consumo. Dá muito trabalho, não dá? Dá bastante, é demorado fazer, mas fica muito bom. Eu gosto de fazer e gosto de comer também. A gente também adora! E lá fomos nós experimentar essa delícia de carne na lata. O gostinho é delicioso. É impossível passar por Minas e não comer muito bem. E depois de tantas delícias, hora de conhecer um pouco das belezas naturais daqui. E aproveitamos para conhecer a Cachoeira do Paolim. Moeda é um local cheio de belezas naturais, né? Temos muitas opções. A Serra da Moeda é uma serra onde recebe várias pessoas, visitantes, aonde para para tirar foto, fazer ensaios de músicas, ensaios de fotográficos, né? Noivas e temos também algumas outras belezas naturais, que são as Cachoeiras, né? As pessoas vêm para se refrescar nesses momentos muito quentes, né? O clima está muito quente, então as pessoas vêm nos finais de semana para estar se refrescando com a família. Temos aqui a Cachoeira do Paolim, né? É uma das Cachoeiras belas que temos aqui, onde as pessoas têm a opção de fazer acampamento, homem de lazer com a família, de reunir e refrescar, né? É um local muito delicioso e que convida todas as pessoas a participar, a vir conhecer as pessoas. Quando chega aqui, comenta muito isso, que é um local muito tranquilo. As pessoas têm uma conexão muito grande com a natureza, muito preservada, né? Tem opções de cachoeiras, tem opções de locais para estar indo, de bares, locais para tirar foto, como estação, né? É um local muito tranquilo, muito aconchegante, muito receptivo também. Pois é, tranquilidade não falta aqui. E foi em busca de outras histórias que encontramos este lugar aqui. Dá uma olhada, uma cabana inspirada no filme Hobbit. Aqui a gente se sente no próprio filme. Cada detalhe pensado no maior capricho. Também achamos cabanas aconchegantes na mata para curtir a natureza e a tranquilidade. Moeda é uma cidade que surpreende pela hospitalidade e pela simplicidade. Terra boa para visitar e passar bons momentos. Moeda da minha cidade, pra você faço essa canção. Moeda da simplicidade. Moeda do meu coração. Aê, achamos em Minas!